Tite, Adenor, Leonardo, Bach é ousado, é ofensivo, pelo menos no coletivo de hoje aqui no CT, com frio e chuva, o Tite montou um esquema baseado no 4-3-3, com o Cássio no gol, o Fagner está suspenso, Edilson na lateral direita, Gil, Felipe reconquistando a condição de titular na zaga, com o Edu Dracena na equipe reserva, e o Wendel na lateral esquerda. No meio de campo, o problema é a cabeça diária, porque o Tite não tem o Ralf, está suspenso com três cartões amarelos, o Christian machucado, o Bruno Henrique com dores no tornozelo é dúvida para o jogo de sábado, além dele, o Elias está na seleção brasileira, as meias tem Renato Augusto e Jadson. Quem seria o volante, nesse caso, para ajudar na marcação? O garoto Marciel, de 20 anos, revelado pelo Corinthians, atleta da base corintiana, ele não é primeiro volante de ofício, mas pode fazer essa função. Na frente, dois pontas, o Malcom de um lado, o Luciano do outro lado e Wagner Love, de centroavante. Vamos ouvir o Edilson, lateral direito, que ganha mais uma oportunidade, ele comenta o esquema tático do Corinthians, pelo menos nesse treinamento, que pode ser repetido amanhã e até mesmo no jogo contra o Figueirense sábado. E o Edilson comenta ainda sobre o garoto Marciel, que ele conhece faz tempo. Vamos ouvi-lo. Eu acho que desde que o pessoal, os pontos abertos, tanto o Luciano, que ele testou hoje, e o Malcom, recompor, como o professor pede, acho que isso não influencia em nada de a gente jogar com um sistema mais ofensivo. Com certeza, se jogar o Jadson, o Renato e o Maciel juntos, o professor vai também pedir para o Maciel ficar um pouquinho mais, porque a gente precisa também desse setor ali na frente, com um papel que o Ralf faz muito bem. Acho que todo time precisa, então não tenho dúvida alguma que se o Maciel jogar, tenho certeza que ele vai muito bem, mas também a gente tem que pensar num grupo todo, que todos têm o seu papel de atacar e defender e recompor ao mesmo tempo. O Marcel é um volante canhoto, é difícil a gente ver volante canhoto com a técnica que ele tem. É um volante mais de saída de bola, acho que já faz um tempinho que ele está treinando com a gente. É um volante de muita qualidade, é um guri muito bom, ele é de Porto Alegre, então eu sempre converso com ele também, porque eu joguei lá e conheço o tempo atrás, eu conheço um pouquinho mais, então posso falar muito bem desse garoto, que ele vai render bons frutos para o Corinthians, não tenho dúvida disso, mas é o que eu sempre falo, ele tem que ser passo a passo, não é também jogar só a responsabilidade para tudo em cima do guri, a gente tem que tentar ajudar ele o tempo todo, não sei se ele vai jogar ou não, isso o Tite vai decidir ainda, mas se ele jogar, tem total apoio de todos os jogadores. Bom, tem treinamento amanhã à tarde aqui no CT do... Se o Bruno Henrique melhorar das dores no tornozelo, ele pode entrar na equipe titular, de repente o Tite volta para um esquema com quatro homens no meio de campo, e não apenas um volante e dois meias, tirando um dos atacantes, Malcom ou o Luciano. Vai depender das condições físicas do Bruno Henrique. O jogo do Corinthians que é sábado, às nove da noite. Você vai acompanhar agora uma entrevista exclusiva que o repórter Osmar Garrafa fez com um dos principais responsáveis pela recuperação dos jogadores do Corinthians, confira. Quando o assunto é o departamento médico do Corinthians, não demora muito para surgir o nome do doutor Joaquim Grava. Hoje, ele não acompanha mais a equipe de futebol, mas há um ano, quem está prestando cuidados médicos aos jogadores do timão é o doutor Ivan Grava, que está seguindo os passos do pai. Desde pequeno, eu tenho essa vontade de ser médico, principalmente médico do Corinthians. Toda criança, na minha, ah, eu quero ser jogador, quero jogar no Corinthians. Eu não, já falava, não, eu quero ser médico do Corinthians. E nesse período de garoto, né, qual que era o seu ídolo do Corinthians? Como torcedor, quem realmente o senhor gostava de ver? Eu gostava do Neto, foi nessa época, começo da década de 90, que eu comecei a entender mais de futebol. Então, o Neto é até hoje o meu ídolo e quem eu gostava de vir, ver, tinha convivência também, toda a receptividade que ele tinha comigo, de brincar, das brincadeiras, tudo. E outro, o Ronaldo, o Ronaldo goleiro também, os dois ídolos que eu tive no Corinthians e no... Como torcedor, qual foi o título que mais marcou, doutor? Foi o da Libertadores, em 2012, que eu estava como torcedor no estádio e foi o que mais marcou. Pela vontade de o Corinthians ter um título da Libertadores, o título que mais me marcou é por eu estar no estádio também. E como é que é o pai, o pai doutor Grava, como é que é essa relação sua com o seu pai? O meu pai é uma pessoa bem exigente na parte profissional, porque nós, além do Corinthians, trabalhamos junto no consultório, cirurgia, clínica, trabalhamos junto, eu sou assistente dele. Então, como assistente, ele é bem exigente, cobra até mais de mim do que dos outros, mas isso é bom porque me faz crescer. É difícil separar a relação pai e filho com a relação colegas de profissão? Como é que vocês lidam com isso? Não é nem... Hoje não é nem um pouco difícil. A gente se mata no trabalho e em casa eu pego meu filho, levo pra casa dele e a gente janta, toma uma pizza, faz um churrasco, parece que nada aconteceu. Daí no outro dia a gente volta a brigar no trabalho de novo. E qual foi a sensação, a emoção de ver um sonho de criança realizado quando realmente veio a proposta para o senhor aqui assumir como médico do Corinthians? Como é que foi esse momento na sua vida? Difícil de escrever, mas foi maravilhoso porque eu estava em outro time antes de vir pra cá e quando ele me convidou eu não acreditei. Só acreditei mesmo no dia que eu vim aqui e acreditei mais ainda no dia que eu fiz o jogo, que foi o Corinthians Internacional o primeiro jogo que eu fiz na arena. E qual foi o conselho principal que o seu pai deu pro senhor quando veio aqui pro Corinthians? Seja você, não meu filho. Esse foi o primeiro conselho que ele me deu. No dia que nós estávamos vindo pra cá pra eu me apresentar, eu vim junto com ele, no mesmo carro. E ele deu esse conselho pra mim. Lá seja você mesmo, não seja meu filho. Isso me ajuda bastante. O senhor lembra de alguma história quando o senhor era criança? O senhor viveu aqui dentro do Corinthians, mesmo como torcedor? Alguma história pra contar pra gente? Uma história curiosa aí? O fato que me marca bastante dessa época dos treinamentos, foi um dia que o Ronaldo, o Márcio Bittencourt e o Neto me enfaixaram na trave do... Eu estava aqui nessa época. Me enfaixaram na trave do Parque São Jorge porque eu ficava correndo no treino, querendo pegar boas, essas coisas. Eles pegaram umas faixas no departamento médico, me enfaixaram e me deixaram lá. Daí passaram pro meu pai e falaram, olha aqui, vai pegar seu filho lá. Ela tá lá e ainda vai enfaixado. Legal, e parece o papai mesmo.